e aqui tá molhando tá molhando um pouquinho porque a mangueira tá dobrado olha aqui ó esse capim aqui que eu tô tentando estabelecer nas entrelinhas mombasso semeia aí esse aqui esse aqui nasceu porque os outros oh meu deus dando uma olhadinha aqui ó depois depois eu vou falar aí é porque que eu vim mexer com isso mesmo com toda deficiência quem viu meu vídeo do clonazepam depois eu vou falar mais sobre isso entendeu porque ajuda muita muitas pessoas sabe que tá passando pelo mesmo problema que eu joguei a água não chegou aqui até agora água ainda não chegou por isso tem que vim tentar molhar nem foi na mangueira porque é complicado essa molhadação de socorro que é até a chuva vim esse aqui é um noggin a folha secou porque ele era um das mudas o tubete ficou fraco mas ele não tá morto não aqui algumas coisas nasceram bastante coisa nasceram aí ó até mato entendeu até mato achou lugar bom né aí vem a água aí nós colocou que tá tá saindo aí ó vou tomar como é que tá bonito e ali as outras coisas também essas bananeiras minha eu cometi um erro né na pola das folhas olha que beleza eucalipto como é que tá bonito agora tá reagindo porque a gente passou molhar porque aqui quase não vinha água aí ó tá vendo tá vendo então eu vou tentar eu fiz um teste cortei ali para ver se essas folhas desce porque se não desceu sacrifica o pé e deixa o filho porque não tem jeito não a gente vai aprender na prática entendeu é na prática mesmo aí ó aqui essas aqui eu já fui abrindo para elas descer ó tá vendo para descer aí eu percebi que as folhas as folhas já montou aí e não cresce né a gente vai aprendendo com os outros ou com os outros falam a gente vai testando e vendo que dá ou não dá aí então já podei as folhas cortei e joguei aqui esperar para ver se elas descem porque senão o pé só vai ficar desse tamanho aí então ali aquele pescocinho ali é onde ele pode subir a gente vai aprendendo aí ó fazendo aqui ó aqui o pé de limão pode deixar o margaridão coloquei aqui no chão aqui o pé de limão a poda é drástica ó você vê ó só ficou essas folhinhas aqui o formato de taça aberta para fora o sol pegar em todas as áreas dele aí e se limpa que esse aqui é uma é um dia é uma porta para rebrotar né rebrotar de novo e a gente continuar abrindo a copa dele aqui olha tirou os cachos da mamona porque é demais ali os cachos da da moringa que eu deixei tirar ele depois podar porque eu não vi moringa em fora fora rápido então tem que poda naquela hora já enfurada na poda ó já vou tem que tirar para que ela engrosse o tronco entendeu para que ela engrosse o tronco os cachos aqui eu não vou mostrar porque já tem mostrado aí no vídeo e os eucalipto que a gente plantou os eucalipto eles eles é um sentiu porque não cobriu bem o pés em dele os outros moram aqui não cobriu bem o pé aí ele sentiu mas aparentemente a gente planta tem a taxa de perda né tem a taxa que pode ser que morre né porque mas olha aí ó os molde não tá aí ó bem firme né aqui é a esperança que a outra chuva vier haja uma renovação total disso aqui e aqui ó o eucalipto já começou a abrir para abrir eu passei a molhar ele um pouco mais porque também eu não molhava né não não tinha água tá aí encolada aí porque aí ó um centímetro pode ver como é que ficou mas tem que cobrir tem que cobrir tem que cobrir aqui assim ó para o sol não bater direto mas como é que tá bom mas olha aqui que folha chapada de grande essas folhas tem 15 centímetros ou mais só para você ver outro de brotinho já para abrir a copa é mais importante abrir a copa entendeu quanto mais você abrir a copa melhor é cedo mais biomassa vai produzir olha o tamanho das folhas para você ver a minha mão ó o tamanho da folha é grande muito grande e aqui ó esse uru grande não sentiu muito não para você ver tá bonito estabelecido brotinho na ponta olha esse aqui é o arco-íris tem um brotinho na ponta vai reforçar aí vai pegar aí molhei mais hoje deve estabelecer aí o que que planta agora para quando a chuva chegar já tá firme no lugar o que é que eu plantei logo aprovou como é que tá bonito plantado para quando já tá estabelecido quando a chuva chegar a chuva chegar e dar o up né pressa ó esse aqui arco-íris é é arco-íris vamos embora olha aqui esse é o grande ó não sentiu nada tem brotinho já plantado sexta-feira tá aí ó sentiu nada aqui ó o eucalipto é eucalipto é emergente gosta muito sol e precisa de água no pé no início e sol aí um cento uns um cento é assim aí os grandes são testes você vai testando ó sentiu nada aqui ó olha ali a caixa do lado aqui quer ver os outros ó arco-íris aí que tá intercalado arco-íris tudo tá intercalado aqui ó olha a lhe checa planta que está estabelecendo agora que tem mais coisa olha não tem batera quase nenhum, esse aqui já é o urugrano aqui, ali tem o módulo terra seca, gente muito seca esse aqui é com a módulência esse aqui plantou, eu cobri um pouquinho esse sentiu, tá vendo? não tem nem matéria orgânica em cima aqui ó o Kimei filmou no último vídeo que ele teve aqui terça passada, olha aqui olha aí a ceriguela e agora que ele está soltando umas folhinhas aqui os brotinhos de folha ali mas cheio de ceriguela vai produzir sem ter soltado folhas porque é a época como eu estabeleci ali o margaridão no pé os andu, olha aí aqui é o urugrano né aqui é a camaldulência eu tive que ver que eu tinha que plantar mais árvores aqui porque o urugrano, o bravo aqui né olha aqui o abacate eu tinha podado os outros aí fica aí ó, o abacate e o eucalipto junto o emergente e o extrato alto depois a gente poda ver o que faz o que estabelecer aí ó aqui ó aqui nessa linha eu pus aí porque a gente planta não sabe qual que vai vingar né qual que vai sobreviver esse aqui esse aqui já porque vem num tubete muito pequeno os caras vêm no sangue da gente vem num tubete muito pequeno aqui já esse aqui pode ser de escape mas não é garantia não você planta você planta vinte vai escapar pelo menos dez aqui ó esse é o arco-íris que que esse saco tá caçando aqui gente vamos jogar pra ali depois a gente vê pra aqui que observa aí ó aí esse aqui é ip ó esse é eu mordei ele já deu uma reagida aí olha como o urugrano tá bem aqui o íris que é o camaldolense como eu percebi que aqui tava pouco pouco pouca linha de árvores né e precisava de mais árvores aqui rocei as mandiocas tudo elas já tão até rebrotando vê sem água aqui ó esse aqui já é o filho como que ficou bonito essa bananeira esse padrão aí ó deixar crescer do jeito que tem que ser a laranjinha aqui deve deu uma recuperada tem que podar esse margaridão pra esse aqui recuperar né joguei uma aguinha nessa nessa caça que tá sentindo agora vamos dar uma olhadinha na laranjinha ali pra gente ver como é que ela tá ó isso é pra me evitar andar muito porque você tá doido é uma luta olha o tanto de mamona que tem agora aqui ó soltando mais brosco tá vendo? as florzinhas aí fecundadas ó laranjinha lá dentro deixa eu ver aqui se fecundou mais deixa eu ver que tem que cheiroso ó aqui ó fecundada aí agora ela é segura né ao tanto de brotinho por dentro a gente já desbrota logo ó os que vem pra dentro você já desbrota já desbrota já desbrota já desbrota já desbrota olha até as formigas ele tá fecundando essa laranja aí aqui é muito pequenininho pra gente conseguir ver aqui já outra e mais em algumas aí tá bonitinho pega ó como que a chuva não veio hoje? esse aqui também é muito baixo a gente desbrota 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 pra ele subir esse por dentro porque senão só fica sugando a energia dele aí como é um pezinho pequeno deixa aí agora olha ó muito bonito ó ó esse eucalipto aqui também essa linha aqui que eu queria mais eucalipto ainda não consegui estabelecer não só tem dois aqui que virou esse aqui ó esse aqui ó esse aqui tem que poder esse andu aqui porque ele envelheceu né bora lá no fogo bora lá no fogo aí 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 por plantar você planta antes da chuva pra quando a chuva vier ele já tá estabelecido ali ó aqui ó igual isso aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó que quase não tinha árvore eu eu já dei um jeito nele aqui aí a gente plantou aqui também ó outro mundo grande esse aqui tá escuro não vai dar pra ver aqui ó aqui ó aqui foi posto com arco-íris é não é o grande margaridão rebrotando a cárcia aqui é tem bastante eucalipto quando estabelecer e meu pé de abacate né com a casa da semente tem um ano sofreu com um pouco de falta de água mas tá aqui algumas clericídio aí que não vingou talvez agora vai né agora é pôr alguma coisa nessa entrelinha aí esse esse aqui tá o que está restaurando que ele tava segurando por uma estaca e e aqui minha caça estacando lindamente né aí e aqui o outro uro grande mas é é isso algumas coisas não não são esse clima do cerrado né que é igual eu falo aqui é três meses para nove três meses de chuva para nove meses de seca né e aqui como eu tenho poucas nativas então você investe mais nos eucaliptos olha as coisas que eu plantei em dezembro janeiro tudo estabeleceu aí ó as goiaba até as pupunhas estão tentando reagir aqui ó até as pupunhas estão conseguindo reagir aqui ó só que a gente planta para testar para ver se vai né é isso e aqui ó aqui é o outro limão ó aqui é o outro limão tem uma estratificada nejaú aqui deixar ele subir aí é nativo olha esse aqui como é que ficou abriu tudo ó para aquele rebrote beleza vou encerrar o vídeo por aqui né aguardando ansiosamente a chuva aí até mais tchau obrigado